Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na DioStore. Acesse www.dioestore.com.br Beleza, cavado? Hoje estou aqui para poder fazer o sorteio do manual batch que eu havia mencionado. Foi prometido para até o dia 10, então hoje estou aqui gravando. Separei já a lista para poder fazer o sorteio e é uma lista até grandinha. Tá? Então beleza, eu separei aqui o site Randomize e vamos para o arrebento aqui. Tá, então está aqui o site Randomize. Coloquei a lista de e-mails, tá? É uma lista até grande. E vou mandar iniciar aqui a bagaça. Tá, e o primeiro lugar foi o Will Trigo. Então é isso. O vencedor da promoção vai receber um e-mail, tá? Eu vou mandar então o manual batch para você que ganhou o prêmio. E é isso aí, eu espero ter mais sorteios aqui no canal. Eu comprei mais um livro de protocolo TCPIP para mim no site da Editora Nova Tech. E é isso. Lembrando que eu tenho parceria com a Editora Nova Tech, tá? A mesma editora desse manual aqui. Comprando com o cupom de desconto Toga do Tux, você tem 20% de desconto. E lembrando que nós renovamos a parceria, tá? Vai até o dia 30 de dezembro do ano que vem. Isso aí, um abraço e... Falou! 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 Falou!